Hoje pela manhã recebemos os dados dos últimos exames que foram coletados em Araraquara. Nós ficamos bem impactados que em um dia, de um dia para o outro, nós praticamente dobramos, dobramos o número de casos positivados em Araraquara. Dia 1º de abril nós tínhamos 47 casos suspeitos, 5 confirmados. Dia 2 de abril nós tínhamos 50 casos suspeitos, 7 confirmados. Dia 3 de abril nós tínhamos 54 casos suspeitos, 7 confirmados. No dia 4 de abril nós de novo tínhamos 54 casos suspeitos, 7 confirmados. Dia 5 de abril 59 casos suspeitos, 7 confirmados. Dia 6 de abril 62 casos suspeitos, 7 confirmados. Dia 7 de abril 64 casos suspeitos, 7 confirmados. No dia 8, 65 casos suspeitos, 7 confirmados. Dia 9 de abril, 72 casos suspeitos, 13 confirmados. Nós saímos do dia 1 para o dia 9, de 47 para 72 casos suspeitos, 13 confirmados. Dia 10 de abril, 75 casos suspeitos, 14 confirmados. Hoje, 11 de abril, 89, vou repetir para vocês. 89 casos suspeitos, 27 confirmados. É isso mesmo, vou repetir para você. 89 casos suspeitos, 27 confirmados. Em 24 horas, na prática, nós dobramos os casos confirmados de coronavírus em Araraquara. Já que muita gente não tem atendido o nosso apelo, estou anunciando aqui agora. Nós vamos endurecer nas medidas. Nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara, multando as pessoas. Pessoa física que descumprir a quarentena. Você que descumprir a quarentena, nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara, multando quem estiver descumprindo a quarentena. Quem estiver se aglutinando, quem estiver formando aglutinação e para os estabelecimentos comerciais, para as pessoas jurídicas que descumprirem a quarentena, nós vamos suspender o Alvará. Nós vamos mandar também a lei para a Câmara. Não tem mais multa, não tem mais reincidência. Será suspensão do Alvará no ato do descumprimento da quarentena. Não tem mais reincidência.